Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje nós vamos falar de Moto G9 Plus, smartphone que foi lançado próximo do final do ano passado por R$ 2.500, mas agora você já consegue encontrá-lo até por R$ 1.530, bem interessante por tudo que esse smartphone possui, começando pela sua tela enorme de 6.81 polegadas, com resolução Full HD+, chipset Snapdragon 730G, 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, carregador de 30W na caixa, olha, o Moto G9 Plus atualmente está valendo muito a pena. E nesse vídeo aqui eu vou falar dos principais recursos, as principais funcionalidades do Moto G9 Plus e também vou falar dos concorrentes nessa faixa de preço que o Moto G9 Plus está. Será que existem outras opções tão boas ou melhores do que o Moto G9 Plus? Assiste esse vídeo para você ficar sabendo, só que antes, chegou aquele momento de você deixar aquele like esperto, aquele like que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo e aproveita, você que ainda não é inscrito aqui no canal do Brasile Geeks, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se para a Geek você também. Então vamos lá, vou começar falando aqui das especificações do Moto G9 Plus. Começando pela sua tela, que tem 6.81 polegadas, é uma tela enorme, né? E temos aqui um display LCD IPS com resolução Full HD Plus, 2400 x 1080 pixels, proporção de 20 x 9 e taxa de atualização de 60 Hz. Talvez o único ponto negativo dessa tela seja realmente a sua taxa de atualização. Seria legal se ele já tivesse 90 ou 120 Hz, mas não era algo comum quando o Moto G9 Plus foi lançado. Alguns aparelhos já traziam taxa de atualização maior, mas não era algo comum como é hoje em dia. Ainda assim, é uma tela excelente, temos aqui ótimos ângulos de visão. Algumas pessoas só devem ter reparado que as bordas são um pouquinho maiores, elas são finas, mas são um pouquinho maiores do que a média de outros aparelhos, inclusive a borda superior. A parte boa é que a câmera frontal com 16 megapixels fica aqui nesse furo no canto da tela, então dessa forma temos um aproveitamento aqui muito bom. O aparelho tem um acabamento muito simples, tanto a tampa traseira quanto as bordas são feitas em plástico, e ele traz esse plástico brilhante, que apesar de ser muito bonito, é um imã para marcas de dedos. É muito fácil deixar aqui a traseira do Moto G9 Plus com marcas de dedos. E o curioso é que temos o símbolo da Motorola, o que sugere que aqui fique o sensor de tais, mas esse aparelho traz o sensor de tais aqui na lateral, olha só, ele fica posicionado na lateral, junto com o botão liga-desliga. Aqui temos também o botão de volume, na parte superior nós temos uma entrada para fone de ouvido e um microfone, e na parte inferior nós temos aqui o alto-falante externo, entrada USB tipo C e o microfone utilizado para as ligações. E aqui nessa outra lateral fica a bandeja, que tem dois slots permitindo utilizar simultaneamente, dois chips ou um chip e um cartão de memória. E o Moto G9 Plus é grande e pesado, ele tem um peso total de 227 gramas e 9,7 milímetros de espessura. É realmente um smartphone um pouquinho grande. Ah, um detalhe que eu acabei esquecendo de mostrar, é que aqui junto à lateral onde fica a bandeja do SIM card, temos um botão dedicado aqui para o assistente do Google. E olha só, aqui mostrando a pegada para vocês, realmente dá para notar como esse aparelho é bastante grande. Mas temos aqui realmente uma telona com 6,81 polegadas. Ele vem de fábrica com Android 10, será atualizado para o Android 11, mas por enquanto nada. Ele continua aqui com o Android 10, e com a interface com poucas personalizações da Motorola, que a gente já está acostumado. É uma interface bastante ágil, eu gosto bastante aqui do desempenho do Moto G9 Plus, ele costuma ter uma resposta da interface muito boa, mesmo trazendo uma tela com taxa padrão de 60 Hz, que temos uma resposta bem legal. Ele tem o suporte aos aplicativos em tela dividida, ao tema escuro, e também traz o aplicativo Moto, para você configurar os gestos, como esse atalho aqui para você abrir o app de câmera, ou esse outro aqui para ligar e desligar a lanterna. Opa, não tinha funcionado de primeira, mas agora ele foi. Mostrando aqui o sensor de tais, que também tem uma velocidade legal, não chega a ser instantâneo, mas tem uma resposta boa. Está aqui. E aqui mostrando hoje para vocês, infelizmente no Moto G9 Plus, ele é mono, só sai apenas aqui por baixo, você vai abafar completamente. Mas a qualidade é boa. Ele tem graves com uma qualidade média, um pouco acima aí da maioria dos smartphones. E aqui mostrando o display, rodando os vídeos, deixa eu diminuir o volume aqui para vocês. poderem ver melhor a imagem e não ouvir o áudio. Está aqui mostrando os ângulos de visão também, e exceto pelas bordas superiores, são um pouquinho grandes, né? Considerando os smartphones atuais, que costumam trazer bordas mais finas, temos aqui um aproveitamento bem legal da área frontal. O Moto G9 Plus vem de fábrica com o chipset Snapdragon 730G, que traz um ótimo desempenho para a sua faixa de preço. Esse chipset traz oito núcleos, da série Cryo 470, rodando até 2.2 GHz, e GPU Adreno 618. Um ponto que muita gente torceu o nariz aqui para o Moto G9 Plus, é quanto a memória RAM de 4 GB. Muita gente acabou dizendo que era pouco para o aparelho, pela sua faixa de preço, e pela sua proposta, já que o Moto G9 Plus é o smartphone mais avançado da família Moto G9. Mas fazendo os testes, eu não senti necessidade de mais memória RAM, até porque a multitarefa está funcionando direitinho aqui, tem muitos aplicativos que continuam abertos em segundo plano, sem o menor problema. O desempenho em jogos também está muito bom, de acordo com a sua faixa de preço. E a interface também é bastante rápida, tem uma resposta legal. Então, eu não senti falta de mais memória RAM aqui, no Moto G9 Plus. E para o Snapdragon 730G, não vai fazer tanta diferença o aparelho trazer 4, 6 ou 8 GB de memória RAM. Claro, memória RAM nunca é demais. Talvez esse aparelho pudesse ter vindo aí com 6 GB, mas nos meus testes aqui, eu não senti falta de memória no Moto G9 Plus. A bateria tem 5.000 mAh, uma capacidade muito boa, é um aparelho que vai aguentar 2 dias longe da tomada, sem precisar recarregar com muita facilidade. E outra coisa que eu achei legal, é que o Moto G9 Plus traz na caixa um carregador de 30 watts. E não é todo o aparelho da Motorola que traz um carregador tão potente. E quantas câmeras, hein? O Moto G9 Plus conta com sensor frontal de 16 megapixels com abertura de 2.0 e 4 câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels com abertura de 1.8 e mais 3 lentes com abertura de 2.2. Uma ultra-wide de 8 megapixels e ângulo de visão de 118 graus, mais lente macro e detector de profundidade, ambos com 2 megapixels. O Moto G9 Plus traz suporte ao modo noturno, tanto para a câmera principal traseira quanto para a câmera frontal. Vem com vários recursos como cor em destaque, modo retrato, modo macro para fotos e vídeos. Então ele traz muitos recursos. É um aparelho muito bom para fotos. Para vídeos, não só o Moto G9 Plus, mas os smartphones da Motorola em geral, poderiam trazer resultados melhores. Mas ainda assim, podemos considerar que o Moto G9 Plus, como um aparelho muito bom, tanto para fotos quanto para vídeos. Principalmente agora, com o preço que ele está custando. E a câmera traseira consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e em 4K a 30 quadros por segundo. As demais câmeras filmam no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo, inclusive a câmera macro, que pode ser utilizada também para vídeos. A câmera macro tem apenas 2 megapixels e foco fixo, então não espere uma qualidade muito boa de imagens, mesmo em ambientes com bastante luz. O grande destaque desse aparelho acaba sendo mesmo a câmera principal. Essa sim consegue trazer bons resultados em fotos, em ambientes com muita ou pouca luz. Então eu tenho aqui na minha mão um aparelho que realmente é muito bom. E está mais interessante com o seu preço atual. À vista, é possível encontrar o Moto G9 Plus até por R$ 1.530,00 e talvez até por um pouco menos do que isso. E a prazo você vai encontrá-lo na faixa dos R$ 1.600,00. Ou seja, um preço muito bom, principalmente quando você considera o seu preço inicial de R$ 2.500,00 e todo o hardware que esse aparelho possui, garantindo um ótimo desempenho, uma tela enorme, muito boa para consumo de conteúdo, para jogar também. Então eu posso dizer para vocês que com esse preço atual, na faixa dos R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, o Moto G9 Plus está valendo muito a pena. Mas existem outras opções também, que é da própria Motorola e está custando um pouquinho mais do que o Moto G9 Plus, é o Moto G5G, que traz muitas características parecidas com o Moto G9 Plus, como por exemplo a sua bateria de 5.000 mAh, a câmera frontal com 16 megapixels, mas o Moto G5G tem algumas vantagens. A principal delas é o seu chipset, o Snapdragon 750G, que além de oferecer uma performance superior ao Snapdragon 730G aqui do Moto G9 Plus, ainda conta com suporte às redes 5G, então é um aparelho que já está preparado para as futuras redes 5G, então você vai ter um tempo de vida maior com o Moto G5G. Porém, ele traz uma câmera com um sensor um pouquinho menor, são 48 megapixels contra 64 aqui do Moto G9 Plus, na prática não vai fazer muita diferença, porque a qualidade de fotos entre os dois é praticamente a mesma, não vai fazer muitas diferenças. Mas o Moto G5G é um pouquinho mais caro. Uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, é possível encontrá-la até por R$ 1.600,00, mas é valor à vista. A prazo ele costuma custar um pouquinho mais caro, mas também é um aparelho que passou por uma grande queda de preço e vale muito a pena, principalmente se você quer um desempenho melhor e também quer acesso às redes 5G, que ainda não está disponível no Brasil, mas uma hora deve chegar. Agora, o Moto G5G não oferece só vantagens em relação ao Moto G9 Plus, ele tem uma tela um pouco menor, de 6,7 polegadas, tem a câmera com sensor menor também, como falei para vocês, apesar de não fazer muitas diferenças na prática, e também conta com um carregador menos potente na caixa, de 20 watts. Mas no resto, os dois aparelhos nem são tão diferentes assim. Outra opção, por incrível que pareça, é o Moto G60, que também foi lançado aqui no Brasil com um preço bem alto de R$ 2.699,00, mas pasmem, já é possível encontrar o aparelho por R$ 1.800,00. O preço está caindo rapidamente, eu não gostei do Moto G60 pelo preço que tinha, acredito que haviam muitas opções bem melhores do que o Moto G60, na faixa de preço pelo qual ele foi lançado, mas com esse valor de R$ 1.800,00, aí ele passa a ser bem mais interessante, trazendo um chipset um pouquinho mais potente, o Snapdragon 732G, apesar de não ser tanta diferença. Vem com uma câmera principal com 108 megapixels, que tecnicamente é uma excelente câmera, na prática não foi bem assim, mas em todo caso ele tem a câmera de 108 megapixels, e vem com uma tela Full HD+, com taxa de atualização de 120 Hz, algo que eu acho bem interessante. Ele vem com carregador de 20 watts na caixa, vem com a câmera principal de 48 megapixels, tem a ultra-wide com alto foco, que eu acho bem interessante também, porque com a ultra-wide contando com o recurso de alto foco, é possível você fazer fotos usando o modo macro, através da lente ultra-wide, e o resultado costuma ser bem melhor do que as lentes macro dedicadas. Então, em modo macro, o Moto G60 costuma se sair muito bem. O Moto G60 também traz uma bateria maior, de 6.000 mAh, um dos destaques desse aparelho, e ele já vem de fábrica com Android 11, será atualizado para o Android 12, então temos aqui algumas vantagens para o Moto G60, mas também é um aparelho que está custando mais caro, ali na faixa dos 1.800 reais, conforme eu já falei para vocês. Ah, outro detalhe, o Moto G60 vem com 6 GB de RAM, mais do que os 4 GB do Moto G9 Plus, mas em todo caso, o Moto G9 Plus traz um ótimo desempenho e está custando menos. E outra opção, mas essa da Samsung, é o Galaxy M31, que também está ali na mesma faixa de preço, mas um pouquinho mais caro. É normal você encontrar o M31 entre 1.600 e 1.800 reais. O M31 também vem com uma bateria enorme de 6.000 mAh, traz o chipset Exynos 9611, 6 GB de RAM, já está atualizado para o Android 11, é um aparelho que traz tela AMOLED, e também costuma se sair melhor em câmeras do que o Moto G9 Plus. Então, basicamente, são esses os principais concorrentes do Moto G9 Plus. Esse aqui é um aparelho excelente, um ponto negativo, eu acredito que é o fato dele ainda estar com o Android 10, até o Moto G9 Play já foi atualizado para o Android 11, e o Moto G9 Plus, que teoricamente deveria até receber primeiro, pelo menos comigo, pelo menos comigo ele ainda continua com o Android 10, verifiquei as atualizações, e por enquanto, nada de Android 11 para o aparelho. E outro ponto aqui, o Android 11 com certeza será a última atualização, ele não deve receber o Android 12, infelizmente, a Motorola só está garantindo uma atualização de Android para os seus aparelhos, e é algo que eu acredito que eles deveriam repensar, dessa forma, eles poderiam trazer um suporte mais longíquo para os seus aparelhos, e torná-los ainda mais interessantes. Mas então é isso galera, por esse valor aqui, na faixa de R$ 1.500, R$ 1.600, o Moto G9 Plus é sim uma ótima opção, é um aparelho que ainda traz uma ótima performance, uma interface bastante rápida e fluida, câmeras muito boas, e uma bateria que vai aguentar dois dias longe da tomada, sem muitas dificuldades. Então é isso, deixa aqui nos comentários também, se vocês ainda curtem o Moto G9 Plus, se ele vale a pena pelo preço atual, se existem opções melhores, deixa aqui nos comentários para a gente continuar esse bate-papo, e não esqueça, like no vídeo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e torne-se um big geek você também. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho